Jornal da Manhã 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 Obrigado. 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 you have to go online EU settled status you have to register yourself so you have to register details no you have to exercise basically online forum you have to register the application accept or not you have to go online you know if we get the same KJTC already again today EU citizen to see up in family members no we are so they fill out but March to bar who are any other so we take a a pre-settled status you have to get pre-settled status so 21st of January is when it opens the scheme 30th March 2019 fully open and a deadline you can apply you can apply for settled status that will do the home to see up like up there we are late so that's the scheme you're again and you're again you're again as many I don't chai Kiki chai the phone show currently I'm a status Lee I apply I I know passport China 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 residence the proof China o 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 que é isso que eles fizeram, e você precisa de todos eles, por isso? Mesmo que isso não é realmente aplicável, você sabe, em uma circunstância... O que eles disseram, você tem que adressar isso em um novo aplicativo. Ok, então, obrigado. Ok, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Isso é algo que seu solicitor deveria te dizer. Você deveria olhar o 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 o. Você precisa fazer a ffecha. Você precisa fazer o processo de transcurrimento de transcurrência. Se você precisa fazer uma ffecha, você começa a fazer um salão de transcurrimento ou de maio, A ffecha vai ficar com a ffecha. Quando você virou o emprego, eu sei que você precisa fazer uma ffecha, isso tem que ter custo. Se você documentation, essa... A ffecha é uma ffecha... Ele pode te dar uma ffecha, ou você vai ficar com os primeiros? Então, você pode ver os dois filhos e depois você pode ver os dois. Então, vamos ver quem é? Olá. Olá, meu nome é Ilha. Sim, Ilha. Então, eu tenho um pouco de india como o General Power of Britain. Sim. Então, eu queria perguntar se o que você pode cancelar aonde, então, você pode cancelar aonde aqui com o email? Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não.